Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando Bloodborne. Desta vez eu vou ensinar pra vocês como que é que vocês fazem pra pegar o set do corvo, né? Que é aquela mina lá que é a caçadora que sai matando todo mundo, certo? Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook nem de nos seguir na stream e não se esqueçam que se vocês compartilharem, curtirem, favoritarem, nos ajuda bastante com o nosso trabalho, certo? Então vamos lá, eu acabei de matar a Vicar Amélia, né? E depois disso, vamos lá, vamos lá, a gente vai lá pro distrito trocar uma ideia com a mina do corvo, entendeu? Ela na verdade tem umas quests que se você cumprir, no final ela te dá o set Só que a forma que eu vou pegar o set agora é a forma mais grossa, entendeu? Porque eu não gosto muito de conversa, o negócio é meter a porrada, entendeu? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá pra... Não é por aqui, pera aí, já tava errando a parada Você encontra ela pelo menos umas quatro vezes antes dela te dar, na verdade, o set, né? Você encontra ela uma vez lá naquele esgoto, perto daquelas caças que você quebra Que é, que você vê e acha que é um pouco secreto, né? Você encontra ela aqui, onde eu vou mostrar agora Vocês vão reconhecer o lugar E vocês encontram no cemitério, onde vocês vão sentar a porrada nela pra poder catar o set, entendeu? Pelo menos é isso que eu vou fazer Depois que você mata a Amélia Ela vai estar aqui E, mano, ela é mala pra caralho, tá ligado? Já dá umas dicas aí, né? Você fala, nossa, sem vergonha Beleza, né? Quer matar os caras por mim? Mas eu quero matar todo mundo Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pra lá, mano, pra treta comer, entendeu? Vamos lá Como ninguém manda em mim nessa porra Eu vou lá pra tumba de Oideon agora Oideon Oideon é foda Mas Não tá funcionando no momento Por quê? Porque ela é feita da puta Monopolisou a parada Então eu vou ter que ir a pé, né? Foda isso, cara Eu não sabia Essa parte eu não sabia, entendeu? Vamos correr atrás dessa vaca, velho Dessa corva Aliás, se eu já mudar aqui uma parada Deixa eu precisar dar uns tiros nela lá depois Uma coisa que eu percebi Que a maioria dos NPCs principais Te dão alguma coisa Se você matar, cara Arma Set Runa Entendeu? Sempre tem alguma merdinha Que você mata eles, cara Eu no meu gameplay Acho que no terceiro Detonado Terceira parte do detonado Eu acho que eu ataquei Se eu não me engano O Alfred E aí eu tomei um pau Do caralho dele Mas eu já vi em algum lugar Que se você matá-lo Você pega uma arma Que é tipo uma roda De madeira Tá ligado? Então é Uns bagulhos Legalzinhos De você ter, entendeu? De repente Quando você estiver Terminando Aí você sai Sai matando Todo mundo Porque vai começar O New Game Mais mesmo, né? Então é um jogo É um jogo Totalmente igual Só que com um nível Maior, né? E aí os NPCs Vão estar lá Tipo Não tem problema nenhum Entendeu? Puta Não deu A ideia era já matar De primeiro os dois Né, cara? De uma porrada só Porque eu acho que Eu vou com machado, mano Vou ver se eu consigo Dar uns counters nela Ó Aqui tem um humano Que provavelmente Ele vai querer me bater Cadê? Cadê a curvinha, véi? Eita porra Eita porra Mano Sorte que eu Puta Que pariu, véi Meu Deus Cara Tem o Ó a mina lá Apareceu ela, véi Vou ajudá-la Eu acho que vai me ajudar Mas beleza Eu acho que eu tô batendo nela Sem querer Eu não consigo dar nenhum counter nela Não consigo dar nenhum counter nela Matou, né? Pegar item Herdeiro Uma runa Deixa eu ver Deixa eu ver que runa é essa Tá com visceralda Mais ecos de sangue Beleza E aí, Tchê? Tá respirando forte, viu? Não era necessário da sua parte Meus agradecimentos Conseguimos sobreviver Você não é nada mal Se eu te dissesse Você deve ter matado o Gascan também, então Sim, sim Ele estava decaindo Tenho certeza de que precisava ser feito Já fiz, relaxa Mas tente manter suas mãos limpas Dá um abraço Uma caçadora deve caçar feras Deixa caçar os caçadores para mim Aqui ela já dá tipo Mano, tipo Você não deve bater em caçadora, entendeu? Tente manter suas mãos limpas Deixa caçar os caçadores Para mim Aí que tá Aqui é a hora, meu irmão Aqui é a hora que você tem que, mano Olha só pra você, sua bêbada miserável Bêbada? Bêbada? Você é louca, velho Ele tem uma queda imunda que és Não deves esconder seus crimes Não pode ser uma saburante Tá tentando dar um counter Vocês perceberam ali, né? É isto, sinceramente, o que desejas? Vem cá, vem Lógico que é isso que eu desejo Já era Depois que eu fiz, já era, mano Afê, afê, afê Meu Deus Olha eu me fodendo Olha eu me fodendo Olha eu me fodendo Eu tô tentando dar um counter Eu já, já deveria, tipo Ter lutado normalmente Na porrada Na marretada E coisa do tipo, né? Mas não Quero matar a bonita Mano, quer saber? Ai, caralho Eu não sei o que acontece Se você morrer pra ela Só sei o que acontece Se você matá-la, né? Oh, pera aí Mano, é meio grossa Ela, né, velho Mano, o que eu tô querendo? Sim, velho É, ela é embaçada Relaxa Tá pronto pra morrer agora? Porque agora eu tô puto Vem Ai, caralho Toma, toma Fela da puta Esta arma Também dá pra comprar, hein, galera Só pra Já dar Dando um spoilerzinho Depois você mata ela A arma vem Vem junto com o set, né? Junto assim, né? Você gasta uma grana lá, né? Mano, não lembro dela ter sido Tão filha da putinha não, velho Você ia tomar poção? É isso que eu perdi? Não, você não ia tomar poção Porque você é Caçadora mestre, né, velho Vai, caralho Morre Capeta Você não pode continuar assim Eu pensei que você ia falar Você não pode continuar assim Sim Símbolo de caçadora de rapina E o que que acontece agora? Vou conseguir comprar A porra do set dela, cara Vamos lá pro Nexus E ver se eu tenho Grana o suficiente pra comprar, entendeu? Eu nunca vi ninguém dar essa dica Nunca vi vídeo nem na gringa Nem BR Nada, velho Então eu creio que Que esse aqui vale mais a pena Compartilhar do que todos os outros Na verdade todos vale a pena Compartilhar, né? Mas esse daqui, velho Compartilhem com mais gosto Por favor, mano Tá aqui Que bonitinho Mano, e esse set É lindo demais, velho Todo mundo me pergunta Nos vídeos Como que eu faço Pra pegar esse set, velho Então tá aí, velho Sete, mano Show de bola, velho Show de bola Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Essa dica aqui Ó, mano Profissa, entendeu? Vamos compartilhar Vamos curtir Vamos favoritar Porque, meu É... Eu já falei Meu 70 mil vezes, né? Mas é isso aí, galera Um abraço Ah, peraí Não esqueça de curtir A nossa página no Facebook Nem de nos seguir na stream Nem de dar um follow Na Twitter, certo? Agora sim Um abraço E falou, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau